Pessoal, acabei de conseguir acesso a uma lista de cupom de desconto da Kabum, vários cupons funcionando, dando muito desconto, inclusive eu acabei de pegar um cupom aqui galera, para uma cadeira gamer, cupom aplicado com sucesso, ganhei 100 reais de desconto no cupom, tá? Eu peguei esse cupom aqui no site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Kabum, então você consegue vários cupons aqui galera, nessa lista de cupom atualizado todos os meses, vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, Então se você clicar no link aqui abaixo, você tem acesso a exatamente essa lista de cupom da Kabum, com vários cupons funcionando, mas a minha recomendação é que você espere um pouco para clicar nesse link, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de loja bônus, que vão te ajudar bastante, Inclusive galera, eu deixei para você também no link aqui abaixo da descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99, Cupom99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas e promoções para a Kabum, tá? Então sempre quando chegar o cupom novo da Kabum, será publicado nesses grupos, uma nova promoção, uma nova oferta, e além de ser publicado também, cupom de outras lojas da internet, tá? Beleza? Então aqui você pode escolher qual cupom você quer, né galera? Para pegar o cupom, você clica em ver cupom, Cupom99 te dá acesso ao cupom, já copia o teu cupom no automático, você apenas clica em ir para o site, você é então redirecionado para o site oficial da Kabum, Você escolhe qual produto você quer o desconto e cola o cupom no carrinho, tá? Sem muito mistério, foi o que eu fiz na minha cadeira gamer aqui galera, e ganhei, né? 100 reais de desconto, cupom aplicado com sucesso Eu também galera, vou deixar para você, no link do comentário fixado aqui abaixo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Terabyte Shop, Amazon, Pichal e Cas Bahia Também tem ótimos cupons nessas lojas para você, para ganhar muito desconto, né? Em parceria com o cupom 99 Então, resumindo o vídeo, é um vídeo rápido, direto ao ponto para te ajudar Todos os links que você está buscando, está aqui abaixo, é só clicar, beleza? Espero que eu tenha te ajudado galera, deixa muito like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo Valeu, e tamo junto!